Em primeiro lugar, uma vitória importante porque significa a continuidade de um processo, de uma linha de acúmulo que nós temos desde 2006, quando eu me elegia deputado federal, segundo turno 2008, quase segundo turno 2010, tivemos esse grande desafio agora de nosso governo ser mais ou menos julgado, decorrido um pouquinho mais de um ano, e conseguimos um resultado bastante bom, muito acima das nossas expectativas até, porque das 217 cidades nós vencemos em 153 cidades, com prefeitos que são nossos aliados, desses 153, 46 são do PCdoB, o PCdoB é o maior partido do Estado em número de prefeitos, em número de eleitores, nosso partido foi o mais votado, o segundo e o terceiro partidos também maiores em número de prefeitos, em número de votos também são do nosso campo de alianças, o PDT, o PSDB, o PT obteve um resultado importante, o PP, os partidos aliados ao nosso governo, de modo geral, evoluíram, seja no número de prefeitos, seja no número de eleitores filiados e ligados, portanto, a esses partidos. E nós atribuímos isso a uma tática eleitoral adequada, respeitando o espaço dos nossos aliados, a busca do crescimento do nosso partido, claro, e ao mesmo tempo o reconhecimento da maioria do povo quanto aos resultados que até aqui o nosso governo tem propiciado, com programas que buscam concretamente melhorar a vida das pessoas. Bom, nós temos uma crise fiscal financeira bastante grave, o nosso Estado perdeu nesse período 1 bilhão e 200 milhões de reais de transferências constitucionais federais, se nós pegarmos os 21 meses do nosso governo. Essa foi a receita a menos que nós tivemos, em razão da crise econômica nacional, da recessão, e isso faz com que, naturalmente, alguns programas nossos percam o ritmo. Nós tivemos um crescimento importante do desemprego e isso impacta outras políticas públicas, porque aumenta a demanda sobre serviços de saúde, aumenta a demanda sobre serviços de segurança pública, de um modo geral, porque é uma sociedade excludente, estruturalmente injusta. É claro que se abre um ciclo de violência, de crimes contra o patrimônio, por exemplo, no país todo, e o Maranhão, evidentemente, não fica fora a essa regra. De modo que o principal desafio é este, é exatamente a crise fiscal financeira e como nós, apesar dela, não ficamos apenas no discurso da lamentação, porque a sociedade merece, espera resultados. Então, é exatamente fazer mais com menos, com a capacidade de ter prioridades claras, como nós temos tido até aqui, para aplicar bem os poucos recursos disponíveis. elevando a qualidade de vida do povo e mostrando uma atitude de governo que seja também valorizada. Eu faço questão de mencionar que uma parte da nossa vitória tem essa dimensão simbólica. Uma parte das pessoas que votaram nos candidatos do nosso campo votaram pela confiança, que é algo assim muito subjetivo, mas ao mesmo tempo muito concreto. As pessoas sabem das dificuldades, sabem que a gente não conseguiu ainda realizar tudo aquilo que eu gostaria, obviamente. Sabem que é impossível você transpor o ciclo de 50 anos de coronelismo, de oligarquia, de mandonismo em pouco mais de um ano, mas reconhecem uma atitude firme, corajosa, determinada, vitória séria do nosso governo, da nossa equipe, visando a propiciar novas conquistas. Então, o grande desafio, acho que até em termos nacionais, é exatamente, apesar das dificuldades objetivas, manter esse vínculo subjetivo com a população, porque é isso que propicia, inclusive, que novas vitórias venham. Eu fico feliz de ver que, por exemplo, das 30 cidades do programa Mais IDH, nós vencemos em 26 dessas cidades, mostrando que a população já consegue identificar resultados, porque nós não elegeríamos 26 prefeitos das 30 cidades mais pobres do Maranhão se não houvesse exatamente o reconhecimento das pessoas que lá estão, da presença da Força Estadual de Saúde, que fez, em um ano, 228 mil atendimentos domiciliares, exatamente, justamente nessas cidades. A presença da campanha do movimento de alfabetização, na maioria dessas cidades, várias delas em parceria com o MST, com o Método Sim Eu Posso, e as equipes estão lá. A presença dos nossos técnicos, pela primeira vez na história do Maranhão, dando assistência para os pequenos agricultores, os agricultores familiares, nessas cidades mais pobres, garantindo padrões mais elevados de segurança alimentar, obras na área de água. Então, há um reconhecimento que esses pequenos municípios, que têm os piores índices de desenvolvimento do Estado e do país, pela primeira vez são parte de um projeto de desenvolvimento, com prioridades claras, e o resultado eleitoral mostra isso. E nossos programas, de um modo geral, com resultados expressivos. É o programa relativo à melhoria da qualidade de vida urbana e da mobilidade nas cidades. Nós já chegamos a 150 municípios com obras de urbanismo, de asfalto, pavimentação de ruas, intervenções no trânsito, 150 de 217. Nós temos, em implantação, ou já implantados, 2 mil quilômetros de asfalto nas cidades, melhorando a qualidade de vida do povo, porque há quem pense que asfalto é coisa de rico. O asfalto impacta muito fortemente, sobretudo, a vida dos mais pobres, que, desde a limpeza, o padrão de limpeza da sua casa, até a capacidade de se locomover, de usar a rua como espaço público, muda com um programa desse tipo. O programa Escola Dígna, que você fez referência, nós temos agora, em janeiro, um programa bastante grande de inaugurações de escolas. Nós conseguimos inaugurar cinco grandes hospitais regionais, são 600 novos leitos que foram acrescidos na rede pública de saúde, obras que estavam paradas, inacabadas. Nós recuperamos, concluímos, garantimos recursos, abrimos, estamos mantendo as equipes nas regiões do Estado. Então, nós temos, assim, um patrimônio de resultados, que, apesar do curto período de tempo, exatamente pelo foco. A redução dos indicadores de violência, nós conseguimos diminuir o número de crimes violentos letais intencionais em praticamente 20%, que é uma redução muito importante. É quatro vezes a meta nacional, que era de 5%, nós reduzimos 20%. Vamos reduzir de novo esse ano, porque investimos na segurança pública, colocando 1.500 novos policiais, 345 novas viaturas de polícia. Então, a gente apresenta isso quando conversa com a população. E a gente ouve o quê? A gente ouve que ainda tem uma montanha de coisa a fazer. É, evidentemente, uma montanha que nos angustia, que nos desafia, porque quando você vê uma pessoa morando em uma casa de taipa, barro palha, sem água, uma escola caindo, se você não for um cínico desses políticos ditos profissionais ou desses gestores ditos profissionais que não são políticos, tirando esses, se você é gente, é óbvio que você se envolve emocionalmente, você se comove e você se angustia. E a gente conversa francamente com as pessoas, eu vou nas cidades e está lá a pessoa, bom, mas não chegou a água ainda na minha cidade. Sim, não chegou, mas nós estamos lutando para chegar. E é essa confiança que eu acho que é o nosso principal patrimônio. Há um reconhecimento que mesmo nas áreas onde a gente ainda está devendo, porque é claro que quando eu falo a gente, a gente é o Estado, né? Independentemente de mim, da minha presença temporária do governo, o Estado deve para essas pessoas. Mas há uma compreensão de que há uma atitude para superar e a gente mantém uma relação bastante próxima com o povo, que é o único jeito, inclusive, de você enfrentar um império midiático agredindo o governo 24 horas por dia, que é o quadro que a gente enfrenta lá. Era muito difícil escolher outro resultado considerando o contexto. Nós estamos vindo de uma quadra de dificuldades na sociedade, nós perdemos a hegemonia a partir do momento em que houve a fantástica apropriação do sentido das manifestações de junho de 2013, porque foram manifestações que começaram com uma agenda progressista, avançada, da mobilidade urbana de serviços públicos. Mas essa agenda se perdeu e se transformou em outra coisa. Houve uma apropriação simbólica e ideológica daqueles movimentos e isso levou já a um quadro de bastante dificuldade na eleição de 2014, em que já se colocou ali uma disputa muito clara, muito nítida entre essa articulação que eu tenho chamado do Partido da Lava Jato contra o Lulismo. O Lulismo venceu, nós vencemos, porém não conseguimos governar em seguida e isso eliminou qualquer possibilidade de superação da crise fiscal que já se colocava então e naturalmente a popularidade do governo foi ao chão. Ora, é quase um silogismo perfeito imaginar que dadas essas premissas você vai chegar apenas a uma conclusão, que é exatamente essa que nós encontramos, perdemos o comando do governo federal e perdemos agora nas eleições de 2016 posições muito importantes, muitos passos atrás derivados dessas premissas que foram se construindo ao longo do tempo. É muito desafiador encontrar a atualização programática necessária, porque não adianta fazer um discurso puramente retrospectivo das glórias do passado, não existe voto apenas por gratidão, que é um equívoco imaginar, não, eu fiz isso ano passado, daí há 10 anos, a sociedade de um modo geral, corretamente inclusive, olha para os desafios que estão à sua frente, para as novas demandas, para as demandas que estão aí e se você apenas ficar falando do passado e não enfrentar os debates atuais e numa dimensão prospectiva, você não vai obter êxito, portanto é necessário uma nova abordagem programática que não seja puramente o denuncismo do golpe, do impeachment, etc. Isso aos olhos da maioria do povo, infelizmente é uma agenda meio que vencida e nós temos que também nos atualizar organicamente, como nós temos uma política de alianças ajustada que leve em conta, em primeiro lugar, a necessidade de unir mais o nosso campo e abandonar qualquer vaidade de, por exemplo, uma espécie de torneio de virtudes ou torneio de quem é mais sobrevivente ou de quem está mais ou menos machucado, não adianta ficar todo mundo no leito do hospital e medindo cada um quem fraturou mais, quem fraturou menos, acho que não é esse torneio que deve ser feito. Eu reconheci, portanto, uma derrota global, independentemente, déficit ou daquela sigla ter perdido mais ou menos, atualizar a organicidade do nosso campo, mas não para sectarizar, mas sim para ampliar, ou seja, ter uma unidade orgânica capaz de nós dialogarmos, inclusive, com aqueles que nos venceram. Não é porque o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha na Copa que nunca mais vai jogar com a Alemanha, tem que jogar com a Alemanha. Então, mesmo que nós não aceitemos, obviamente, e denunciemos a atitude de outros setores da política que entraram numa aventura inconstitucional, mas nós temos que conviver com eles, porque os temas estão aí, a realidade está aí e são com esses setores políticos, setores sociais que nós temos que lidar, temos que dialogar, inclusive, em busca de atraí-los novamente, porque ficar reduzido a um quinto da sociedade é insuficiente, primeiro, para nós conseguirmos novos resultados que nós precisamos, resultado de justiça social, de universalização de serviços públicos, etc., e mais do que isso, é insuficiente para você exercer uma força gravitacional sobre outros setores. Então, você precisa reunir força material para, inclusive, polarizar novamente o que a gente perdeu. Então, é muita coisa, mas não é também bicho sete cabeças. A gente já viveu conjunturas piores e acho que não é um ciclo, esse ciclo de descenso do nosso campo político, não é algo duradouro. Ao contrário, eu acho que, muito rapidamente, a gente fazendo o debate correto, nós temos a capacidade de rapidamente recuperar aquilo que nós tínhamos e, infelizmente, perdemos, inclusive, na cena eleitoral. Obrigado.